E agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Lúcio Lagma, ele que é assessor de logística da SEMAGRO, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado. É o nosso entrevistado do dia. O Lúcio já foi secretário de Desenvolvimento Econômico do município de São Gabriel do Oeste e hoje está na SEMAGRO, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado. A gente tem vários assuntos para abordar com o Lúcio, né? O Lúcio que está aqui em Três Lagoas hoje para participar, inclusive, da Feira Florestal. Agora, em pouco, nós falamos que Três Lagoas será a sede de uma das maiores feiras, de um dos maiores eventos florestais. Isso é muito importante e a SEMAGRO, é claro, não poderia estar de fora, até porque trabalha, lida diretamente com essa questão da indústria, da industrialização do Estado, enfim, toda essa questão de logística. E vocês vão estar presentes aqui hoje. Bom dia, seja bem-vindo, Lúcio. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a população de Três Lagoas. É um prazer estar aqui, mais uma vez, nessa cidade querida. Realmente, Três Lagoas, sempre em pleno desenvolvimento, é o foco do Estado em termos de industrialização, no foco da logística, nos investimentos, das previsões futuras. Três Lagoas tem uma perspectiva muito boa nos investimentos a serem realizados, na parte da infraestrutura. Nós temos tratado, dentro da SEMAGRO, especificamente, de questões importantes, como a BR-262, a Malha Oeste, o Contorno Viário, Porto Seco, enfim. Três Lagoas tem uma demanda muito grande em virtude das indústrias que se instalam aqui e da população que trabalha e produz. Eu estava levantando algumas informações sobre Três Lagoas. Hoje, Três Lagoas é o terceiro melhor IDH do Estado. E, como eu comentava há pouco com você também, Ana, 45% do volume de cargas do Estado do Mato Grosso do Sul, de tudo que se produz, passa por Três Lagoas. Três Lagoas, inclusive, lidera o ranking de exportações do Estado, e isso por conta das indústrias de celulose que aqui estão instaladas. Depois que essas indústrias chegaram, Três Lagoas subiu no ranking de exportações e é um dos produtos que mais se exporta a celulose. Daí se mostra a importância desta feira florestal, né? Com certeza. É o polo e vai crescer cada vez mais. As indústrias de celulose têm se desenvolvido e no entorno delas vêm outras indústrias, né? E aí a importância de ter uma logística eficiente. A gente já percebe que os números de Três Lagoas no quesito de exportação são destaque, e Três Lagoas é destaque a nível nacional, e com certeza merece uma oferta de investimentos maior do que a gente já tem prevista para esse ano. O governo do Estado tem trabalhado bastante nessa questão da logística. Um dos grandes gargalos que a gente procura destravar para melhorar a questão da infraestrutura regional aqui é a duplicação da BR-262. É uma demanda antiga da população. A gente sabe que o fluxo de Campo Grande e Três Lagoas aumentou muito, em virtude da instalação das indústrias de celulose na região de Ribas e Três Lagoas, e também pela questão do escoamento do minério de Corumbá, que vem de caminhão, rodando pela BR-262, percorrendo quase mil quilômetros dentro do Estado e aumentando significativamente o volume de caminhões na BR-262. Então, Três Lagoas tem um potencial gigante, ainda vai crescer cada vez mais. Eu estava há pouco analisando alguns dados sobre Três Lagoas. Três Lagoas cresceu 130% do PIB em relação nos últimos 10 anos. Então, é um crescimento significativo e nos próximos anos vai crescer ainda mais. Mas eu acredito até que os dados que a gente aponta poderão até dobrar o valor desse crescimento nos próximos anos. Tudo isso sendo feito com investimento na indústria, na população e na infraestrutura. Bom, quando o senhor coloca essa questão da BR-262, da necessidade de duplicação, a gente sabe que já tem toda uma tratativa. O próprio governo do Estado tem solicitado bastante, tem conversado com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, na tentativa de que o governo federal licite, na verdade, coloque a BR-262 entregue para a iniciativa privada, seja feita uma concessão. Mas, por enquanto, ainda não tem nada previsto nesse sentido. Olha, Ana, o que a gente fez o ano passado, nós fizemos o diagnóstico logístico do Mato Grosso do Sul. E os dados que a gente aponta, em 2018, nós tínhamos um fluxo de 1.800 a 2.000 veículos por dia, trafegando de Campo Grande em sentido Três Lagoas. O último dado apontado em 2021, nós temos momentos de pico de 5.000 veículos por dia. Ou seja, acima de 3.000 veículos, você já dá viabilidade econômica para você fazer uma concessão. Então, hoje, a BR-262, com todo esse cenário de industrialização, o desenvolvimento regional da celulose em Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, o advento da instalação de novas mineradoras na cidade de Corumbá, tudo isso reforça ainda mais a necessidade de concessão da BR-262. O DENIT acolheu o nosso estudo como referência do EVTEA para a atualização dos dados econômicos, onde a gente faz todo o apontamento. Foi a empresa EPL, a empresa de planejamento e logística, ligada ao Ministério da Infraestrutura, que fez esse diagnóstico, em conjunto com a SEMAGRO. E esses dados são dados oficiais que serão referendados pelo Ministério da Infraestrutura, sendo utilizados como base, realmente, para poder fazer os investimentos. E qual que é o grande problema, vamos dizer assim? Que a União, de certa forma, o DENIT não tem todo o orçamento necessário para fazer a aplicação na BR-262. Então, por isso se faz a necessidade urgente dessa concessão. Hoje, só para você ter uma ideia, Ana, o investimento do DENIT previsto na BR-262 para o ano de 2022 é na ordem de 43 milhões. E a gente sabe que no trecho de Campo Grande a Três Lagoas, nós deveríamos ter um investimento de quase 2 bilhões de reais fazendo terceira pista, duplicação, enfim. Então, é um orçamento que, nesse momento, é muito pequeno. Mas, realmente, o DENIT tem feito a parte dele, feito a manutenção, mas a gente realmente precisa, com certa urgência, olhar para isso. Porque a rodovia, ela sempre vai escoar a produção, mesmo a gente tendo a ferrovia, os caminhões vão continuar rodando nas estradas e os carros, veículos de passeio também. Mas, a gente, com uma terceira via ou com a via duplicada, o fluxo é mais seguro, mais econômico e mais ágil também. E é isso que a gente precisa. Então, nós precisamos melhorar o investimento na infraestrutura, nesse trecho de Campo Grande a Três Lagoas, em decorrência de uma série de fatores. Três Lagoas cresce cada vez mais, está se industrializando, e essa é uma tensão que o governo do Estado tem feito, essa conversa bastante intensa, inclusive, no próximo dia 30, agora o ministro da Infraestrutura, Marcelo, está previsto a chegada dele aqui para fazer o lançamento da obra do contorno viário, tão esperado por Três Lagoas, há muito tempo. Exatamente. Esse contorno, já desde 2011, agora em pouco a gente falou sobre ele, faz parte da BR-262, a Ranufo Marques Leal, só que é um trecho urbano da rodovia. Então, mostra a necessidade, inclusive, de se retirar esse tráfego pesado dentro da cidade. O contorno vem justamente para isso. Mas um outro assunto que vocês também têm discutido, e a Semagro tem trabalhado, é a questão do Porto Seco de Três Lagoas, que é outro empreendimento que a cidade espera tanto tempo e que se faz necessário diante de tudo isso que a gente já falou. É verdade, Ana. O Porto Seco de Três Lagoas já havia sido feito um estudo, realizado por uma comissão da Receita Federal. Nós nos reunimos agora, na semana passada, eu juntamente com o secretário Jaime, e o delegado regional, Clóvis Sintra, e o superintendente da primeira região, Lindenberg Baltazar, para discutir os termos da comissão que está montada pela Receita Federal para fazer os estudos de reavaliação econômica de Três Lagoas. E o que a gente já aponta é o que eu havia falado antes. O crescimento exponencial de Três Lagoas destaca ainda mais a necessidade e a importância de um Porto Seco. Você vê, Ana, aqui passa minério de ferro, celulose, carne, toda a produção gerada em Três Lagoas e vai sentido a exportação. Três Lagoas é destaque, é o primeiro lugar em exportação de produtos faturados aqui no Mato Grosso do Sul, então a necessidade de um Porto Seco dá uma dinâmica diferente para a região. Nós temos todos os modais aqui em Três Lagoas instalados, nós temos a ferrovia, nós temos a rodovia, nós temos porto e temos aeroporto. Então a importância disso, e eu tenho certeza que a viabilidade econômica está concretizada, baseado nos dados que a gente já apontou, e eu acredito que dentro de 90 dias, no máximo, a comissão encerra os estudos atualizando, trazendo à tona uma nova licitação, que será realizada em breve, com muitos interessados, inclusive, porque Três Lagoas é destaque nacional. E como que o senhor destacaria esse Porto Seco, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para ter uma noção do que é um Porto Seco? O Porto Seco, na verdade, Ana, ele é uma região local, onde é utilizado para fazer o desembaraço do transporte, da matéria-prima produzida, que vai sentido à exportação. Hoje, qual que é o grande viés do Porto Seco? Liberar o fluxo direto para a exportação. Uma carga que sai daqui de Três Lagoas, sentido ao Porto de Santos, ele tem que chegar em algum momento dentro do Estado de São Paulo e fazer todo o trâmite alfandegário para a exportação. Isso leva um determinado tempo e tem um custo. Se a gente já faz isso na origem, você ganha tempo e tempo é dinheiro. Então, a gente acredita que o Porto Seco, aqui em Três Lagoas, estrategicamente posicionado, vai poder abordar todas as cargas da região, mas não só dessa região. Vai acabar captando cargas de outros estados que vão poder fazer o seu desembaraço aduaneiro aqui, sentido à exportação. Então, o grande fluxo do Porto Seco é a agilidade na hora de despachar a mercadoria. Esse é o grande ponto do Porto Seco. Então, Três Lagoas, por ter vários modais, a gente vai ter a possibilidade de exportar por rodovia, por ferrovia, pelo aeroporto e também pela hidrovia Tietê-Paraná. Pois é, e por falar em ferrovia, como que está essa questão? Se a ferrovia está funcionando aqui no Estado? Não está? Vai ter uma nova ferrovia? Olha só, Ana, isso aí é uma boa pergunta, né? Nós conseguimos fazer um avanço significativo na tratativa da Malha Oeste agora, com o Estado de São Paulo, que antes a gente não conseguia essa tratativa. O Estado de São Paulo se mostrava inerte quando a gente falava de Malha Oeste, porque para eles não era tão interessante. Agora mudou um pouco internamente e o governo do Estado do Mato Grosso do Sul conseguiu esse estreitamento de relacionamento para a gente fazer as tratativas, porque a Malha Oeste percorre até a cidade de Mairin, que é o interior de São Paulo. Então nós temos que ter uma evolução nesse assunto dos dois Estados, porque é um interesse mútuo, né? A Malha Oeste foi devolvida para a União, para o governo federal. Está previsto uma relicitação no próximo ano, no primeiro semestre de 2023. Nós também participamos da comissão de estudo, de avaliação, de relicitação, onde vai fazer todos os apontamentos econômicos, o valor de reestruturação da ferrovia, enfim. É um modal super eficiente, é uma ferrovia existente, porém inoperante, porque ela tem um processo de litígio muito grande. A antiga concessionária com o governo federal, quando devolveu, tem uma série de multas e de situações que ficaram não resolvidas. E isso também deu uma travada no processo para poder relicitar. Só para você ter uma ideia, o governo federal editou uma medida, uma lei em final de 2021, a Lei 1065, no qual permite autorização. A autorização ferroviária que permite qualquer usuário investidor fazer a captação dessa ferrovia por 99 anos, operando ela e fazendo os investimentos necessários para poder botá-la de pé. É o caso da Suzano, da Eldorado, que vão fazer novos ramais, saindo de Três Lagoas, sentido Aparecida do Tabuado e... Brasilândia? Não, não. Pauliceia? Não, nós vamos fazer... Vai ter dois ramais saindo, um de Três Lagoas e outro de Ribas do Rio Pardo. Um de Ribas, a inocência, e de Três Lagoas, a Aparecida do Tabuado. E o caso específico da Malha Oeste, em virtude desses procedimentos de litígio, de briga, de disputa, de multas, enfim, de não cumprimento por parte da concessionária, impossibilitou nesse momento que a gente já passasse a ferrovia para o processo de autorização. Então, a ferrovia está passando por um outro procedimento, que é o processo de relicitação, e aí, depois, posteriormente, do processo de relicitação, nós vamos fazer a autorização. Então, eu acredito que no próximo 2023, a gente já tem uma novidade aí. Existem muitos usuários interessados, grandes empresas têm procurado o governo do Estado, procuram o prefeito local aqui. Então, até um abraço para o Ângelo Guerreiro. É um grande parceiro, incentivador dessa ferrovia também, para que retome tudo isso. E eu acredito que no ano que vem, a gente vai ter o êxito que a gente tanto espera, depois de muitos e muitos anos. Lembrando que essa é uma ferrovia já existente, não tem necessidade de grandes obras de infraestrutura. Logicamente, que vai ter que ter uma substituição dos trilhos e doermentes, mas isso, com a tecnologia atual, é muito rápido, muito fácil. Então, eu acredito que no próximo ano a gente já tenha... Então, hoje não está funcionando nesse trecho de São Paulo, a Campo Grande... Ela funciona com o trem que vem do interior de São Paulo, de Bauru, vai até Corumbá, com vergalhões de ferro, mas é uma vez por semana em baixíssima velocidade. Então, é quase inoperante. Pois é. Um outro assunto, a gente falou da concessão da BR-262, dessa possibilidade, do estudo que foi feito. A gente sabe que o governo do Estado também está trabalhando, já tem até projeto para isso, isso tudo para conceder a iniciativa privada também outras rodovias aqui na região leste, 158, MS-112, né? Isso. O grande fluxo de crescimento da região, e o diagnóstico logístico apontou tudo isso, fez o governo do Estado também caminhar nesse sentido. A terceirização, vamos dizer assim, a concessão da manutenção e construção das rodovias, é uma iniciativa do governo do Estado visando a garantir a segurança e a eficiência logística. Nós, o governo do Estado, com esses estudos, possibilitando a ofertar isso para a iniciativa privada, facilita a questão do escoamento logístico. Esse é o grande ponto, porque o crescimento da região está se dando, não só na região de Três Lagoas, mas no Bolsão, na Costa Leste como um todo, em questões de agricultura, da pecuária, da própria celulose, enfim. E isso é uma necessidade. A gente vê o fluxo de cargas quando você faz as análises dos dados, é muito grande. E cresceu exponencialmente. Então, a questão das concessões, o governo do Estado tem feito um trabalho especial. Nós já realizamos a concessão da 158, agora vai ser uma outra etapa. E eu acredito que a gente vai ter muito sucesso. É um modelo que se desenhou bastante favorável e o usuário é quem ganha com tudo isso, porque tem uma estrada boa para rodar, com bastante segurança e com assistência. Maravilha, Luiz. São coisas importantes, são ações importantes que o governo do Estado tem trabalhado. E a gente fica torcendo para que tudo isso se concretize, porque a gente sabe da importância da logística, enfim, desses investimentos. E a gente quer agradecer pela tua presença. A gente viu que você dispõe de um conhecimento muito vasto em relação a tudo isso que vem sendo discutido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Agradeço a oportunidade, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, o Grupo CBN, RCN. Um abraço a toda a população de Três Lagoas e espero poder contribuir com o desenvolvimento de Três Lagoas e do Estado nosso, Mato Grosso do Sul, querido. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.